...pra passar a nossa frente. Formatura, flecha, já! E realizam agora uma perna de oito pela direita para, na sequência, liberar o número sete para a sua primeira manobra. Para a sua primeira e-rou, na sequência, liberar o número seteiro. E agora o número 7, após a separação da esquadrinha, retornam para uma passagem E agora o número 7, após a separação da esquadrinha, retornam para uma passagem